Música Está no ar, o Jornal Regional Estamos chegando com a edição de final de semana do nosso Jornal Regional Você confere notícias das cidades do país Vamos aos destaques de hoje Polêmica do IPTU e do georreferenciamento Prefeitura diz que manterá desconto para os imóveis que ainda estão se regularizando O Jornal Regional acompanha o início dos trabalhos dos deputados Júlio Rocha de Guapimirim e Vinícius Cozolino de Magé E também destaca que Rodrigo Bacelar foi eleito presidente da Lérgio Magé tem mais uma área de lazeres fortes entregue à comunidade Procon de Rio das Ostras faz fiscalização nos postos que atendem com o GNV Mulher morre baleada na porta de casa em distrito de Sumidouro Suspeito é o ex-companheiro que foi preso pela polícia militar Você tem ainda outras informações das cidades e do país O plantão policial, a previsão do tempo, esporte e muito mais Bom, estamos iniciando esta edição sempre agradecendo a sua audiência nos canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional e desde já desejando um ótimo final de semana Bom, vamos ao giro de informações pelos municípios e hoje a gente começa por Guapimirim Nossa equipe esteve acompanhando na quarta-feira, dia 1º de fevereiro a solenidade de posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para o mandato que vai de 2023 a 2026 Guapimirim esteve representado Você vai conferir que Antônio Alexandre conversou com a prefeita Marina Rocha e também com o deputado Júlio Rocha Bom, nesse momento aqui na Assembleia já quase terminando os trabalhos desse ato solene aqui de posse dos deputados estaduais eleitos com a devida legitimidade da população Nós temos aqui a satisfação de encontrarmos a prefeita da nossa querida cidade, Guapimirim Marina do Modelo, no qual a gente cumprimenta com uma boa tarde Marina, é claro, prestigiando essa eleição do seu irmão que hoje é deputado estadual com essa legitimidade que eu falei para vocês e não poderia ser diferente, Marina nesse momento de felicidade nós vimos a tua luta lá atrás dessa conquista que, acima de tudo, é da população guapimiriense mas é uma satisfação da família Rocha Fala para a gente É isso, Toninho Hoje, motivo de alegria, né? De agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade Muito feliz de hoje estar vindo aqui, né? Prestigiar a posse do meu irmão Júlio Rocha por seu primeiro mandato de deputado estadual E é isso É um trabalho que a gente vê que a gente vem colhendo os frutos, né? E muito feliz, emocionada E o Júlio com certeza irá representar muito bem não só a guapimirim como o estado do Rio de Janeiro todo Honrando cada voto que ele teve E é isso E são várias conquistas, ó Vou enumerar para vocês É a conquista de colocar um irmão vereador dentro do parlamento municipal De estar construindo uma política dentro do município sem igual Desenvolvimento da cidade em pleno mandamento E agora o irmão deputado estadual Tem mais o que pela frente, Marina? Ah, tem o que Deus permitir que a gente alcance, né? Mas é só agradecer e honrar Honrar enquanto a gente estiver na vida pública A gente tem que fazer pelo nosso povo e honrar cada voto Bom, nesse momento A gente já tem a presença aqui Agora sim Já deputado estadual Júlio Rocha No qual a gente cumprimenta com uma boa tarde Já entrevistando aqui A sua irmã prefeita de Guapimirim Da nossa querida cidade, Júlio Falando sobre esse momento especial Que vive a família Rocha E acima de tudo A família guapimiriense Qual o sentimento nesse momento Interminar dessa posse E sabedor que você hoje é Representante da população do estado do Rio de Janeiro, Júlio Na verdade, Toninho É um prazer estar falando com a RedeTV mais, mais uma vez É um sentimento de cada vez mais A responsabilidade aumentando Hoje a gente vai representar a nossa região Não sou um deputado de Guapimir Já falei, eu sou deputado regional Sou deputado da nossa região A gente faz um estado forte Com um interior forte E nossa intenção é trabalhar Em prol do desenvolvimento do interior do estado Estou vendo e você já veio aqui Com o futuro desenvolvimento do nosso estado Do nosso município Com essa dupla aqui bacana Quem é? É meu filhão Então eu apresenta ele aí Ele se apresenta Qual é teu nome, filho? Pedro Olha lá, olhando pra câmera Fala lá Pedro Pedro, você é deputado agora também, Pedro? Sim Claro, então está aí, gente É a família guapimiriense Comemorando esse momento especial No panorama político do estado do Rio de Janeiro Obrigado, Júlio Obrigado, Linho Sucesso mais uma vez Tudo de bom Obrigado mesmo Obrigado mais uma vez a todos Valeu, gente Está aí, então Resiste do Júlio Lopes Júlio Rocha Hoje deputado estadual do Rio de Janeiro Vamos ver agora A gente está esperando Um outro deputado aqui também Que é da nossa região Da nossa terra Vinícius Cozolino Espero que nós tenhamos aqui O prazer de encontrá-lo aqui também Brindar juntamente com ele Esse sucesso também Da representatividade Do nosso município Do município de Magé O Vinícius Cozolino Que foi votado largamente No nosso município Compreendeu a necessidade De ter um representante Que acima de tudo do Rio de Janeiro Mas também no município de Magé O município de Magé Também tem seu representante Vinícius Cozolino Vamos conferir um trecho da entrevista Que o deputado concedeu A TV Alerje No dia da posse Apesar de ser o meu primeiro mandato Ele já começa bem diferente dos demais Porque Pelo meu conhecimento Nunca houve uma disputa Tão acirrada Pela eleição da mesa diretora Aqui da Assembleia Legislativa Então Nós que somos novatos Aqui no parlamento Já estamos à prova de fogo Isso demonstra Que o parlamentar Ele não pode perder a altivez E é assim que eu pretendo Tocar o meu mandato De mãos dadas com a população Discutindo os temas relevantes Para o Estado do Rio de Janeiro Focando no desenvolvimento educacional No desenvolvimento social E sobretudo No desenvolvimento econômico Discutindo os temas Que são caros Ao nosso progresso Ainda neste primeiro bloco Voltaremos a falar Da posse na Alerje Destacando também Outras entrevistas E a eleição Da mesa diretora Para facilitar o acesso Das pessoas que trabalham Durante a semana E não conseguem se imunizar No primeiro sábado De cada mês A Prefeitura de Magé Disponibiliza sete polos Funcionando De oito da manhã Ao meio dia Nesse sábado dia quatro Estarão atendendo O centro de imunização No centro da cidade A USF Jardim Esmeralda A USF Andorinhas USF Partido Também USF Ipiranga USF Guarani E ainda a Unidade de Saúde da Família Da Rua 3 em Fragoso O ProJovem 2023 Está com inscrições abertas Em Magé As aulas vão começar No dia seis de março E as inscrições vão Deste dia primeiro Quinta-feira Até o dia quinze de fevereiro A matrícula é presencial E os requisitos são A idade a partir de quinze anos Preferencialmente de dezoito A vinte e nove anos Também é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência Você vê aí no banner As localidades As escolas Que estão fazendo As inscrições A Prefeitura de Teresópolis Divulgou os números Do mutirão Zerafila Iniciado em outubro De dois mil E vinte e dois Segundo a Prefeitura Até esta quinta-feira Dia dois de fevereiro Haviam sido feitos Trezentos e cinquenta-seis exames De ecocardiograma Duzentos e trinta-seis de dople Duzentas e sete endoscopias Cento e trinta-nove exames mapa Sessenta colonoscopias Noventa rota e quatorze Eletroencefalograma Além disso Foram feitas consultas Trezentas de gastroenterologia Duzentas e setenta de endocrinologia Cento e quarenta de cirurgia geral E proctologia Cento e vinte de ginecologia Setenta de ortopedia Trinta de dermatologia Vinte de reumatologia E dez de endocrinologia pediátrica Ainda segundo a informação Na Prefeitura Os pacientes são agendados Através de contato telefônico Realizado pela Secretaria Municipal de Saúde Com antecedência de até quarenta e oito horas A gente confere agora um trecho Da matéria produzida pela equipe Da nossa web.tv De Teresópolis Sobre a polêmica relativa ao IPTU 2023 Com os contribuintes que tiveram seus imóveis Registrados pelo georreferenciamento Confira mais detalhes IPTU 2023 Um problema vindo das alturas E que vem assustando e confundindo A cabeça de muitos contribuintes Pois a Prefeitura Com a proposta de atualizar áreas imobiliárias Da cidade E assim Aumentar a arrecadação Desde meados do ano passado Vinha utilizando um objeto voador Dito por alguns Se tratar de drone Já o Prefeito Vinícius Clausen Explica para a nossa reportagem Estas imagens aéreas E suas necessidades Essa é uma ferramenta que não é um drone Quero deixar aqui bem claro a todos também Aproveitando o espaço Foi uma aeronave tripulada Onde foi feita uma carta Uma foto E toda a medição foi ajustada Então foi tudo feito com muito critério Seguindo as leis Existe uma exigência do Tribunal de Contas Do Ministério Público Onde a Prefeitura Municipal de Teresópolis Precisa fazer o recadastramento imobiliário Isso é uma recomendação Que depois vem com agravo Então nós contratamos um serviço De georreferenciamento Fizemos a licitação em 2021 A empresa que ganhou foi a Geopixel Uma empresa que atende várias cidades Do interior de São Paulo Quer dizer, tem uma tecnologia consolidada E nós fizemos o voo Em abril, maio do ano passado E essa empresa vem trabalhando Há mais de um ano Para fazer todo esse recadastramento imobiliário Da cidade Na sua maioria Os contribuintes que ainda não receberam O Carnê 2023 Basta ir à Prefeitura Como fez o seu Antônio Carlos Para pegar uma senha E aproveitar o desconto com pagamento Cota única Vim para pagar o Carnê Esse Carnê daqui é o 2022 Eu vim para pegar o 2023 Mas só que eu já peguei uma folha Já paguei Já paguei Agora eu vim só para pegar o Carnê O desconto foi bom Foi Estou satisfeito Para mais de 5 mil contribuintes Que tiveram alguma alteração Detectada pelo georreferenciamento A Prefeitura criou um cronograma E fixou em um lugar de fácil acesso Na Secretaria Municipal de Planejamento Sendo notificado e concordando com a área detectada O contribuinte pode se expressar com clareza em protocolo digital Ou de próprio punho no balcão O IPTU será atualizado com a área constatada E possibilidade de recálculo nos valores Enviada a fiscalização de obras E a notificação da legalização O protocolo GEL é arquivado E o proprietário deverá protocolar a legalização Para o notificado que não concordar com a área detectada Se expressar em protocolo digital Anexar ao protocolo digital documentos auxiliares Gerando novo cadastramento com vistoria presencial Sendo a contestação válida A área detectada no levantamento é lançada no IPTU Com a contestação inválida Se na vistoria foi constatado acréscimo não legalizado O IPTU será atualizado com a área constatada pelo GEL ou vistoria O protocolo será encaminhado para a fiscalização de obras Para a notificação podendo gerar ônus Parece fácil Mas para alguns contribuintes que estiveram aqui Na Prefeitura Municipal de Teresópolis E que foram encaminhados aqui Para a Secretaria de Planejamento Foi necessária a contratação de um procurador A matéria na íntegra Com todas as entrevistas Você confere nas redes sociais Da nossa web.tv Parceira aqui do Jornal Regional Por determinação do ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal, o STF Em razão do descumprimento de medidas cautelares Também definidas pelo Tribunal Como o uso de tonozeleira eletrônica E a proibição de usar redes sociais Foi preso na manhã desta quinta-feira em Petrópolis O ex-deputado federal Daniel Silveira do PTB Ele foi preso e levado para a sede da Polícia Federal Na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro Na sua residência foram apreendidos 270 mil reais em dinheiro Daniel Silveira perdeu o fórum privilegiado Que tinha quando deputado Após se candidatar ao Senado do Rio de Janeiro E mesmo tendo sido bem votado Com mais de um milhão e meio de votos Não se elegeu Ficando a vaga do Rio de Janeiro Novamente para o senador Romário Faria Os fiscais do PROCON de Rio das Ostras Vistoriaram postos de combustíveis do município Que comercializam o GNV Foi mais uma ação da Operação Posto Legal A ação aconteceu na quarta-feira, dia 1º de fevereiro Após publicação da nova tabela de preços Da Naturgi, empresa fornecedora do gajo natural O objetivo foi acompanhar o repasso das reduções E notificar os estabelecimentos da necessidade De reajustar os preços O trabalho realizado pelo PROCON Segundo a Prefeitura Vem surtindo efeitos diretos em favor do consumidor A ação garantiu uma redução de até 26 centavos No valor do milímetro cúbico Já a partir do primeiro dia da redução Visando garantir o direito dos consumidores Em abastecer seus veículos com preço adequado Este final de semana em Rio das Ostras Será uma boa oportunidade para quem está pensando em casar Isso porque acontece o oitavo salão Simplesmente Noivas Sábado e domingo, das 14 às 20 horas Na pousada Latitude 22 Haverá amostra de fornecedores, produtos e serviços Para casamentos e festas Além de outras atrações O evento é gratuito Mas os casais podem fazer uma pré-inscrição no link Que está na bio do portal Cidade 24 Horas Parceiro do evento E aqui no Jornal Regional E a gente volta a falar da LERJ A posse dos deputados Já que o município de Macaé Também tem seu representante O deputado reeleito Chico Machado Embora, diga-se nos bastidores Que ele possa vir a ocupar Um cargo na administração do governador Cláudio Castro Vamos ver um trecho do que falou o deputado no dia da posse Foram quatro anos de muita luta Enfrentamos a Covid E eu tive a oportunidade Nesses últimos 90 dias Ser líder do governo Cláudio Castro Agradecer a população Que reelegeu o nosso governador no primeiro turno Com quase 5 milhões de votos E dizer que nós temos novos desafios Vamos fazer ainda mais pelo nosso estado Vamos trocar Mais de 92 municípios do estado Viraram um verdadeiro canteiro de obras E nós vamos fazer muito Voltando a falar da solenidade De posse dos deputados na LERJ Na última quarta-feira Dia 1º de fevereiro A nossa reportagem esteve no local E conversamos com o deputado estadual E também com o secretário de governo Rafael Thompson Ao lado aqui Tiago Galeasso Primeiro mandato Tiago com a sua expectativa Você que na primeira vez que veio Numa candidatura Se elege deputado estadual Cara, estou muito feliz Conto muito com o voto ideológico De pautas que eu defendi Ao longo desses quatro anos Ficando ao lado do presidente Bolsonaro Podendo ter o apoio dele Da família dele Do Flávio Da Michele Que comprou também esse meu barulho Do Nicolas Ferreira De BH Que me deu muita força aqui no Rio A gente faz parte De uma nova geração Que quer representar O jovem de direita Assim como ficam fazendo barulho Toda hora aí Aí o jovem de direita Tem que ganhar presença Tem que ganhar voz E pode ter certeza Que vai ser através de mim Do Nicolas Pessoas Que tem essa intenção Em deixar esse campo Mais democrático A gente está representando Estou muito feliz Sou muito leal As pautas que eu defendo Não pretendo Vim aqui para arrumar Confusão Muito pelo contrário Estou aqui para defender O que eu acredito E propor Eu acho que o deputado Tem que trabalhar Tem que propor novas coisas Falar Reclamar É mole Que era o difícil É a gente solucionar E eu estou aqui para isso Sucesso aí no seu mandato Valeu Muito obrigado Conto com o apoio De todos vocês O mandato não é meu É nosso Vocês que me botaram aqui Então preciso de mais do que nunca Do apoio de todos vocês Tamo junto Falando do secretário Rafael Thompson Primeiro a importância Do dia de hoje Festa da democracia A posse Dos novos deputados eleitos É muito bom O dia de hoje Foi especial Recebendo os 70 Deputados Na Assembleia Tomando posse E são 70 Deputados Que a gente tem Boa interlocução Já conversa Já trata E o governo Está sempre disposto A ouvir E tratar Das políticas públicas Para o bem Na nossa população Com relação A eleição de amanhã O secretário Falava com os colegas De imprensa Expectativa De uma eleição Concorrida E independente Do resultado Posicionamento De governo Estadual E alerje Como é que o secretário Entende Independente Do que vai acontecer Nesse dia 2 Desde Da entrada Da assunção Do governador Cláudio Castro No governo Como governador Ele tem uma relação Maravilhosa Com a Assembleia Legislativa Construiu-se com muita conversa Muito diálogo Muita proximidade Gabinete aberto E isso não vai ser diferente Nessa nova legislatura É perfil do governador Governador Uma pessoa humilde E muito Muito fácil De tratar E não vai ser diferente Nessa legislatura Para finalizar A nossa emissora Abrange Pelo sistema Sumicite 52 municípios Mas o nosso carro-chefe Teresópolis Magégo Apimirim Rio das Oste O que o secretário Pode falar Para as populações Desses municípios Nesse novo governo Que está se iniciando É o governo Acabou de começar O novo governo Estamos estruturando Os projetos Que vem Com grande eficiência Agora no ano De 2023 Mas falando da pasta da Segov A gente tem Um projeto Que já Atende Alguns desses municípios Como o Teresópolis Magé O Segurança Presente Que é um grande sucesso Do Estado E hoje Representa Uma redução De criminalidade Nunca antes Vista na história Do Estado Então assim A gente fica muito feliz De poder Com o secretário Rodrigo Bacelar À frente da pasta Poder ter entregue Esses resultados Nesse último Um ano e sete meses Secretário Obrigado pela atenção E sucesso Na sua gestão Prazer foi meu Obrigado Vale lembrar Que esses papos Foram antes Da eleição Ocorrida na quinta-feira Dia 2 de fevereiro E que será tema No segundo bloco Aqui do nosso Jornal Regional Inclusive Com uma entrevista De Rodrigo Bacelar Deputado Eleito Presidente Da Alerje Bom Agora a gente Traz a polêmica Desse final de semana Nesta quinta-feira Dia 2 de fevereiro Explodiu aí Nas redes sociais Uma denúncia Feita pelo senador Marcos Duval Do Podemos Do Espírito Santo Que depois acabou Voltando atrás Numa entrevista Coletiva Vamos conferir Na matéria Da TV Brasil Um pouco Dessa confusão O senador Marcos Duval Foi o centro Das atenções Hoje aqui no Congresso E protagonizou Então essa denúncia Que traz O então presidente Jair Bolsonaro E o ex-deputado Daniel Silveira Como mentores De uma suposta Tentativa De anular O resultado Das eleições Em outras palavras Uma tentativa De golpe O senador Revelou esse caso A revista Veja Só que antes mesmo De a reportagem Ser publicada Ele antecipou Esses fatos Numa live Que fez de madrugada No caso uma transmissão Ao vivo Pela internet E é aí que começa A polêmica Porque ao longo do dia O senador foi trazendo Versões diferentes Sobre o mesmo caso E acabou tendo que prestar Um depoimento oficial A Polícia Federal Com autorização Do ministro Alexandre de Moraes Esse depoimento Aconteceu agora há pouco Aqui em Brasília Mas ainda não teve O conteúdo revelado Nós preparamos Uma reportagem Explicando melhor Esse assunto Que você acompanha agora Durante a madrugada De hoje Numa transmissão Ao vivo Pela internet Da qual também Participaram O ex-deputado Estadual Arthur Duval E Renan Santos Ambos do Movimento Brasil Livre Marcos Duval Disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro E o ex-deputado Daniel Silveira Teriam o pressionado A gravar Alexandre de Moraes Eu vou soltar Uma bomba Aqui pra vocês Sexta-feira Vai sair na Veja A tentativa Do Bolsonaro De me coagir Para que eu pudesse Dar um golpe De Estado Junto com ele Só pra vocês terem ideia E é lógico Que eu denunciei Lógico Que eu denunciei Em seguida Marcos Duval Fez uma postagem No Instagram Anunciando Que sairia Da vida política No texto Ele diz Que está sendo Alvo de ofensas Cita problemas De saúde E diz Que após Quatro anos De dedicação Exclusiva Como senador Do Espírito Santo Vai sair Definitivamente Da política E voltar Para a carreira Nos Estados Unidos Hoje A Veja publicou A entrevista Em que Marcos Duval Detalha O suposto plano Para anular As eleições Ele disse Que em dezembro Foi chamado Para uma reunião Com a presença De Jair Bolsonaro E de Daniel Silveira No Palácio do Planalto E que neste encontro O então presidente O teria pressionado A participar De um plano Que previa Gravar o ministro Alexandre de Moraes E induzi-lo A reconhecer Exageros Na atuação Contra Bolsonaro Mas hoje Duval mudou A versão Várias vezes Afirmou Que o encontro Ocorreu Na Granja do Torto Que é uma residência De campo Da presidência Disse também Que Bolsonaro Ficou calado Durante todo o encontro E que não foi Pressionado Pelo então presidente Além disso Ele afirmou Que se reuniu Presencialmente Com Alexandre de Moraes Antes do encontro E que teria sido Instruído pelo ministro Sobre como proceder Ele disse ainda Que posteriormente Teria relatado Sobre a conversa A Alexandre de Moraes Voltei a Brasília Se não me engano Foi uma terça-feira Nós nos encontramos Lá no STF E eu relatei Para ele O que eu estou Relatando para vocês Nada mais Nada menos Do que eu estou Relatando para vocês O ministro ficou surpreso E eu falei Ministro Estou liberado Tudo bem Estou liberado Vamos a um rápido Intervalo Na volta A gente traz Outras notícias Das cidades E também tem Plantão policial Previsão do tempo Esporte Tudo isso Aqui no Jornal Regional Eu conheço Pessoalmente O trabalho do Acnur Com refugiados E sei Que neste exato Momento As vidas De crianças Inocentes Dependem de pessoas Como você E eu Crianças Que escaparam De guerras E desastres E precisam Urgentemente De nossa ajuda Por favor Dê atenção A elas Seu apoio Pode salvar vidas Junte-se a mim Hoje Vamos ajudá-las Chegando para o nosso Segundo bloco Do Jornal Regional De final de semana Começando com mais um Giro de informações Pelos municípios A Secretaria De Segurança Pública De Teresópolis Realizou Nesta quarta e quinta Dias 1 e 2 de fevereiro A vistoria semestral Das vans Utilizadas no transporte Escolar A fiscalização Aconteceu na Praça Olímpica Luiz de Camões No centro da cidade Quem não esteve presente Agora deve comparecer A Secretaria De Segurança Pública Na Coordenadoria De Engenharia de Tráfego Para agendar A vistoria A partir da próxima Segunda-feira Dia 6 Início das aulas Serão feitas Ações de fiscalização Desse transporte Em diversos pontos Da cidade Os agentes Da Coordenadoria De Engenharia de Tráfego E da Divisão De Trânsito E Concessões Da Secretaria De Segurança Pública Vistoriaram O funcionamento De todos os equipamentos De segurança Como cintos de segurança E extintores de incêndio A parte técnica Das vans Também foi avaliada Como luz de freio Espelhos E o estado dos pneus A comunidade de Fragoso Passou a contar Nos últimos dias Com mais um equipamento De lazer e esportes A nova quadra Gilberlã Vitorino Soares Em frente a Praça do Brau Naquele bairro de Magé Confira mais detalhes Da inauguração Do espaço público A prefeitura de Magé Inaugurou a nova quadra Gilberlã Vitorino Soares Em Fragoso O equipamento público Foi totalmente reformado Com grama sintética Arquibancada Vestiário Nova iluminação E novo gradil O espaço também Receberá aulas de futebol Para crianças A partir dos seis anos E ginástica Para pessoas da melhor idade É motivo de muita alegria A gente estar aqui Numa plena sexta-feira No final do mês de janeiro Inaugurando Mais uma quadra Mais uma área de lazer Na nossa gestão Eu que por diversas vezes Passava por aqui Encontrava essa região Toda abandonada Poder entregar a ela Toda reformada Agora Uma quadra de grama sintética Para a população Aqui do Fragoso Aqui dessa região Da Mata Vidal Da Rogério Portela Eu sei da importância Porque quando eu era jovem Muitas das vezes Eu passei aqui Jogava a minha bola Com a rapaziada E hoje Eu estou muito feliz E emocionado Em poder estar como prefeito De Magé E entregando Mais um grande equipamento Da prefeitura Para o povo de Magé E é o primeiro de muitos Não só A praça aqui do Brau A quadra do Brau Como também o Lamarca Está passando por uma grande reforma O Grêmio Estrela de Raiz da Serra Começou também Com campo de futebol Piscina olímpica Pista de atletismo Quadra poliesportiva Enfim O esporte Ele é importantíssimo É inclusão social E a cada dia mais Nós vamos continuar investindo No esporte Que a gente acredita Que dias melhores Do povo de Magé Estão por vir O evento também contou Com apresentações De grupos de balé Capoeira Zumba Dança de salão Que fazem parte Das atividades E ações Que o governo municipal Patrocina Era uma quadra Que estava abandonada Uma quadra de cimento Abandonada há muitos anos E era muito precário Até por causa dos moradores Que estavam aqui do lado A bola batia Lá na casa dos moradores Enfim E a gente procurou Fazer o melhor Reformamos a quadra toda Botamos grama sintética Porque era uma quadra De cimento E a gente pôs a grama sintética Fechamos toda a grama Botamos arquibancada Fizemos vestiário Então eu costumo dizer Que a gente está Numa gestão Que a gente não só faz A gente tenta fazer o melhor Não vamos reformar Vamos fazer o melhor Então trouxemos A melhor grama A melhor grade Arquibancada Vamos fazer aulas aqui Também durante a semana toda Então a gente tentou fazer O melhor Porque a população Merece o melhor Na segunda-feira Nós já vamos começar Com as aulas aqui Porque a gente não simplesmente Fez o equipamento Nós vamos manter O equipamento E botar funcionando A ideia é tirar Essas crianças da rua Dar atividade para eles Não só as crianças Nós vamos ter aqui Aulas de ginástica Para terceira idade Aulas de ginástica funcional Vamos ter aulas de pilates Aulas de zumba E futebol para as crianças Então a nossa ideia é essa Não só trazer o equipamento Para a população Mas sim fazer funcionar Desde muito pequeno Gilberlan sempre teve A quadra perto da sua casa Como parte da sua vida Em 2009 Aos 20 anos Gilberlan faleceu Seu legado está perpetuado Em cada canto da quadra Que foi inaugurada E seu nome ficará eternizado No espaço que ele mais amava É o nome do meu falecido filho Gilberlan Vitorino Soares E agradecer ao prefeito Renato Cosolino Que eu pedi ele Para reformar E ele fez E está linda Está maravilhosa Ele está de parabéns Por esse trabalho E os jovens E os jovens vão poder Em vez de ficar na rua Vão poder vir aqui Fazer um curso de futsal De futebol Vai ter outras atrações também E é importante o esporte O esporte na vida de um jovem E por isso Só tenho que agradecer Só agradecer Esse governo com amor Cerca de 200 profissionais Da educação de Magé Entre diretores e adjuntos Das unidades escolares municipais Se reuniram esta semana Para o pontapé inicial Do ano letivo No evento foram apresentados Os novos gestores Da rede de ensino Os trabalhos da Secretaria De Educação Em seus departamentos Além de orientações E novidades Para esse ano A partir desta segunda-feira Dia 6 de fevereiro O ônibus universitário Volta a realizar o translado Dos estudantes de Guapimirim Até as universidades Por isso A prefeitura está divulgando Os horários e itinerários Você confere aí Que os estudantes Que saem de Guapimirim Para estudar em São Gonçalo Deverão estar Às 16h10h No pátio da Secretaria de Educação Os que estudam em Teresópolis No alto ou no centro da cidade Devem estar presentes A partir das 17h30 e 17h40 Também no pátio da Secretaria de Educação E para os que estudam na Fazendinha A saída será às 17h10h Também do pátio da Secretaria E agora uma informação importante Para os pais e responsáveis Dos estudantes Da Rede Municipal de Ensino De Teresópolis Até o dia 17 de fevereiro Estudantes poderão embarcar nos ônibus Apenas com o uniforme escolar A partir desta data Só será possível viajar Usando o RioCard Estudantes novos ou responsáveis Devem ir à loja Para renovar ou pedir o cartão de ônibus Para o ano letivo de 2023 Levando declaração escolar E comprovante de residência O aluno deverá estar presente Para tirar a foto do cartão Os alunos que já têm a carteirinha Mas mudaram de escola outurno Precisam também se dirigir ao posto do RioCard Para atualizar o documento Deve ser apresentada a declaração escolar Comprovante de residência E o cartão do RioCard Fechando para os estudantes Que perderam o cartão Ou que o mesmo esteja danificado Devem solicitar a segunda via Na unidade de ensino Onde estão matriculados Na tarde desta quinta-feira Tivemos a eleição da presidência da LERJ E após muita expectativa O deputado Jair Bittencourt Retirou a sua chapa E houve chapa única Com o Rodrigo Bacelar Sendo eleito presidente da casa Vamos rever um trecho Da entrevista de Antônio Alexandre Com o deputado Rodrigo Bacelar Amigo telespectador Terminada aqui esta sessão solene A gente tem o prazer De encontrar aqui o Bacelar Que acaba de sair desta sessão Sempre vitorioso A gente amanhã enfrenta uma eleição Que a gente tem certeza Que esse cara aqui Vai sair consagrado Dos seus pares E a gente espera isso mesmo Bacelar Que você A gente tenha acompanhado Tenha feito um belo trabalho Juntamente com o governador Do nosso estado E tudo que a gente quer É a felicidade da nossa população Fala para o nosso telespectador Olha Muita alegria estar aqui Nessa recondução Para mais quatro anos Agradecer ao povo fluminense Pela confiança De me retornar para casa Agradecer Como o senhor falou Ao governador Cláudio Castro Pela lealdade Pela amizade comigo Por ter me convidado Há um ano e meio atrás Para ser secretário de estado Então foi tudo tão repentino Na minha vida Eu só tenho que agradecer a Deus Ser muito grato Às pessoas que me abraçaram Eu costumo dizer Que eu pulei muitas etapas E de uma maneira muito rápida Participei das principais comissões da casa Agradeço muito ao presidente Siciliano Por ter me abraçado aqui na chegada E depois ao lado do governador De humildemente ter colocado os meus tijolinhos Nessa reconstrução do estado Hoje com caixa no azul Hoje avançando muito na infraestrutura E no desenvolvimento Para um estado melhor E amanhã como o senhor falou Vamos enfrentar esse processo eleitoral aqui Para a nova mesa diretora E com muita humildade Muito trabalho Estamos tentando convencer a maioria Dos parlamentares De que a gente está aqui Para fazer uma presidência bem plural Para tentar melhorar o estado do Rio de Janeiro E respeitando as divergências internas Eu acho que é muito salutar a disputa Mas amanhã quando acabar Quem ganhar tem que entender Que a gente tem que presidir Para mais 69 colegas Com respeito Sem revanchismo E tocar a vida à frente Porque quem precisa ganhar É o povo do estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro acende alerta Para possíveis transtornos no fim de semana Ventos fortes temporais E atenção a deslizamentos de terra Nesta sexta-feira Uma área de baixa pressão Na altura do Rio Grande do Sul Vai ajudar a formação de nuvens carregadas No sudeste também Boa parte do estado de São Paulo E também a metade sul de Minas E também o sul do Rio de Janeiro As pancadas de chuva vão acontecer No final da tarde Mas com risco para temporais Fortes rajadas de vento E também possibilidade de novos transtornos Como deslizamentos de terra Enchentes e alagamentos Além disso Na metade norte do Rio de Janeiro Assim como o norte de Minas Gerais E o Espírito Santo O tempo fica firme E sem condição para precipitações Em relação às temperaturas O dia vai ser abafado E começa com 19 graus em Belo Horizonte 19 graus também na capital paulista E a temperatura máxima Deve atingir a casa dos 34 graus em Vitória E 36 do Rio de Janeiro Bom, o noticiário policial nas cidades A gente vai iniciando nesta edição Pela região dos lagos O homem foi morto a tiros Próximo à rodoviária de Macaé Na tarde desta quinta-feira, dia 2 Um suspeito de ter cometido o crime Foi detido por agentes Do 32º Batalhão de Polícia Militar Os policiais militares Em conjunto com a equipe de segurança presente E policiais civis Da 123ª Delegacia de Polícia Receberam informações sobre o homicídio E levantaram imagens de segurança Próximo do local Sendo possível identificar o veículo Utilizado pelos assassinos Assim como um dos envolvidos Identificado como Panga Chefe do tráfico de drogas No Morro do Carvão Os policiais conseguiram encontrar o veículo E o elemento suspeito E numa revista ao automóvel Encontraram uma pistola calibre .40 Com dois carregadores e 21 munições Os envolvidos foram levados Para a 123ª DP A Delegacia de Homicídios De Niterói, São Gonçalo e Itaboraí Está realizando dirigências Para localizar o suspeito Do assassinato de Maria Eduarda de Oliveira Ramos A jovem foi encontrada morta Na manhã de segunda-feira Dia 30 de janeiro em Maricá Diversos elementos probatórios Segundo a polícia Apontam o suspeito Gustavo de Nis Frazão Que já teve um relacionamento Com a jovem Segundo a família Diz que denúncia publicou Um cartaz de procurado Com uma foto do suspeito Maria Eduarda havia se comunicado Com a família pela última vez Na madrugada do dia 22 de janeiro Em um grupo com as primas Ela disse onde e com quem estava Depois só foi encontrada já morta Um feminicídio aconteceu Na localidade de Campinas Distrito do município de Sumidouro A vítima foi Yasmini Couto Ribeiro De 28 anos Assassinada na porta de casa A princípio tudo apontando Para o ex-companheiro William Hotz da Silva Que foi preso Pela polícia militar Da região Que responde ao 30º Batalhão Imagens de câmera de segurança Próximo ao local do crime Permitem observar o autor Se deslocando dentro de um córrego Atrás da casa da vítima Além de prender o suspeito Os policiais apreenderam Um revólver Rossi calibre 38 Com seis munições deflagradas O Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Realizou a operação Nesta quarta-feira em Teresópolis Junto com a polícia militar Para reprimir jogos de azar A operação resultou Na apreensão de máquinas De caça-níqueis Em um estabelecimento No bairro da Várzea De acordo com o Ministério Público A denúncia sobre a existência Dos equipamentos Chegou através do DISC Denúncia A presença ostensiva De agentes do 26º Batalhão De Polícia Militar Nas ruas de Petrópolis Tem resultado em índices De maior segurança para a cidade Diz a própria corporação Segundo dados do 26º Batalhão Nove veículos produtos de crime Foram devolvidos aos seus proprietários Durante o mês de janeiro Foram nove veículos Que haviam sido furtados Ou roubados Que foram recuperados Através de atuação Do batalhão E devolvidos aos seus Respectivos proprietários E um homem foi preso em Magé Após ser emitido Mandado de prisão preventiva Pelo crime de abuso sexual Contra sua enteada Segundo agentes da 66ª Delegacia De Polícia em Piabetá A mãe da vítima procurou Os agentes de atendimento A mulher da Delegacia de Atendimento A mulher de Duque de Caxias Para relatar um possível abuso sexual Cometido pelo padrasto Da sua filha adolescente De 14 anos Segundo ainda as declarações A mulher percebeu O comportamento apático Introspectivo e melancólico Da vítima Que durante uma conversa Contou que o padrasto Deitava em sua cama E a molestava durante a noite Ela disse também Que os abusos iniciaram Quando ela tinha 10 anos O autor cuja identidade Não foi declarado Era companheiro da mãe da vítima Há cerca de 9 anos Sendo inclusive pai do filho Mais novo do casal Bom, nós vamos aproximando Já do final desta edição Mas temos que falar de esportes Vamos falar agora da rodada Dessa quinta-feira Do Campeonato do Rio de Janeiro Onde o Vasco da Gama goleou Resende Por 5 a 0 Foi o grande destaque Da rodada O artilheiro Pedro Raul Desencantando Marcando dois gols Ele que no jogo anterior Havia perdido um pênalti Piton, Peck e Léo Completaram o marcador Para o time de São Januário Quem se deu bem na rodada Foi o Volta Redonda Surpresa da Taça Guanabara Que assumiu a vice-liderança Um ponto atrás do líder Flamengo Lelê fez o gol do Voltaço Na vitória por 1 a 0 Sobre o Fluminense Grande vitória do time do Sul Fluminense Que agora está aí com 13 pontos ganhos E Lelê é o artilheiro do campeonato Com 6 gols E outro jogo da rodada Desta quinta-feira Foi o empate em 1 a 1 Entre Madureira e Portuguesa No estádio do Madureira Em Conselheiro Galvão Anderson fez o primeiro gol da partida Para o time da Lusa Mas no segundo tempo O time da casa empatou com o Henrique Final 1 a 1 Lembrando que outras notícias do esporte Você confere conosco No Esporte Mais E a gente vai chegando ao final desta edição Agradecendo a sua audiência Agradecendo a nossa equipe técnica E desejando a todos Um ótimo final de semana Agradecendo a sua audiência Agradecendo a sua audiência Agradecendo a sua audiência